Charles Dubronx, aquele que senta no trono da categoria mais populosa e rentável da história do MMA, é inegavelmente o cara do momento. A vitória sobre Dustin Poirier, como prevíamos, legitimou seu reinado fora do Brasil, e toda aquela desconfiança que víamos antes, pouco a pouco está morrendo. Isso significa também que o cara passa a ser mais estimado, ouvido, seus desejos são levados a sério, tratados como possibilidades reais. E na última semana, o campeão dos leves deixou transparecer em entrevista ao repórter Guilherme Cruz, do site MMA Fighting, que uma das suas grandes ambições é se tornar o primeiro brasileiro duplo campeão do UFC. Detalhe, apesar de concordar com o treinador Diego Lima de que descer para 66 quilos é mais fácil do que subir para 77, Oliveira garantiu que Kamaru Usman não está fora do seu radar. Bom, a intenção desse vídeo aqui não é exatamente jogar água no chope daqueles que sonham com uma trajetória ainda mais lendária para o Charles. Afinal, se tudo acabasse hoje, ser o segundo brasileiro campeão dos leves e recordista no número de finalizações e interrupções no maior evento do mundo já é histórico. Pensem no seguinte, antes mesmo de tentar o segundo cinturão, Charles pode quebrar outras duas marcas extremamente expressivas. Virar o peso leve com mais defesas de cinturão e o indivíduo com mais vitórias em todo o UFC. Ele está apenas três triunfos dessas duas. Mas nas condições normais de temperatura e pressão, esse lance de duplo campeonato vai ser muito difícil, por dois motivos, timing e o seu próprio biotipo. Vamos lá, timing. Charles, como disse no início, está contido na divisão mais cheia do MMA. É da natureza do peso leve haver alternativas. Ainda que siga vencendo todo mundo, sempre vai pipocar um novo e excitante desafio. É só olhar para o cenário agora mesmo. Passando pelo Justin Gaeth, já tem Conor McGregor voltando de lesão, o vencedor de Islam Mahashev vs. Benil Dariush e até o vencedor de Rafael dos Anjos vs. Rafael Fiziev Aspreita. Se o Nate Jay se reinsere nessa divisão e vence o último do ranking que seja, certamente vão arranjar um tiroshot para ele também. Depois disso, tem um verdadeiro pelotão de bons valores para o médio prazo. O Gregor Gillespie, o Tsarukian, o Matheus Ganrod e companhia. Ah, e se Habib Nurmagomedov decidir pedir a bênção para a mãe e voltar nesse meio tempo? É o tiroshot para ele. Entenderam? A agenda do Charles está lotada. É compromisso para dois, três anos tranquilamente. E é sabido que Dana White não curte muito o intercâmbio entre campeões sem a divisão estar limpa. Entre parênteses, claro, McGregor é a exceção. Nesse instante, as outras duas divisões citadas, que têm campeões dominantes, o número 1 e o número 2, peso por peso, começam a aquecer. Kamaru Usman já começa a ver alternativas em Leon Edwards, Hansen Kivaev, Vicente Luque e Sean Brady. Já o Alexander Volkanovski deve pegar o zumbi coreano por falta de alternativa, mas depois tem que acertar as contas com Max Holloway, tem o Giga Chicades e Próximo, talvez os retornos de Zabit Magomed Sharipov e Henry Serrudo em 2022, Josh Emmett e Arnold Allen crescendo e a garotada chegando forte, Bryce Mitchell, Topuria e o Evloev. O segundo ponto é o biotipo do Charles, que é perfeito, feito sob medida para a categoria até 70kg. Isso, aliás, é uma grande bênção para ele. Porque para muitos caras, o grande calvário da carreira é não se encaixar adequadamente nessas faixas de peso pré-estabelecidas. Saca aquele Kelvin Gastelon ou Kevin Lee da vida, que fica grande demais, pesado demais para uma, mas não tem frame suficiente para outra. Com 70kg, o Charles bate o peso bem, não fica muito mais leve do que os principais adversários, geralmente é mais alto, tem envegadura superior, chuchu beleza. Só que voltar para 66kg agora, repetindo que essa é a maior possibilidade, segundo o próprio, me parece uma enorme furada. Primeiro porque para quem não lembra, Charles foi expulso do peso pena exatamente pela dificuldade que tinha para bater o peso. Ele não bateu o peso quatro vezes. Detalhe 1, a última luta lá foi há mais de cinco anos, ou seja, hoje Charles está mais velho, mais forte e mais pesado, o que tornaria o retorno ainda mais difícil. Detalhe 2, para disputar o cinturão contra alguém totalmente adaptado a categoria, Charles teria que cravar 65.7kg, o que nunca precisou fazer, é um pound a menos ainda. Sendo que em caso de vitória, Charles dificilmente defenderia esse cinturão, seja pela agenda lotada no peso leve ou pela dificuldade de bater de novo esses 65.7kg. Lembrem que para conseguir essa manobra, ele vai ter que tirar um bom tempo para readaptar o corpo, mexer na alimentação, no treino, na saúde, fazer testes, etc, etc. Seriam campos mais longos, que acabariam travando duas divisões extremamente populosas. Enfim, não está com cara nenhuma de que Dana White assinaria isso. Para 77kg, a própria equipe do Charles admite que seria difícil, porque o peso do cara em off, atlético, não deve passar muito disso. Acho que Charles com 77kg seria tipo o Conor McGregor por lá, um estranho no ninho. Não estou dizendo que ele não teria nenhuma chance. Mas o Usman não pisa no octógono com menos de 90kg. E aí a diferença de força, peso, até tamanho no geral, seria muito considerável. Em suma, não acho impossível o sonho do Charles sair do papel. Só acho que esse intercâmbio agora não vai rolar. A não ser, claro, que apareça um grande cisne negro. Tipo, ele está de bobeira, treinado, o adversário do Camaru Usman cai faltando três dias para o evento e ele está na cidade. Mais ou menos o que aconteceu para que Anderson Silva e Daniel Cormier dividissem o octógono lá atrás em 2016. Esse tipo de oportunidade só vai ser concedido de fato quando ele limpar o peso leve ou chegar perto disso, tirando da corrida figurões como Conor McGregor, Habib Nurmagomedov ou Nate Diaz. Fazendo isso, vai ser até natural, porque a fama vai na lua e as portas se abrem. Mas vamos com calma, passo a passo, porque o Justin Gate virtual próximo desafio já é dos mais embaçados. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham da possibilidade de Charles Dubronx enfrentar um campeão de outra categoria, Alexander Volkanovska ou Camaru Usman? Estão um pouco mais otimistas do que eu de que pode sair no curto prazo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha também, por favor, que ajuda bastante o sexto round. Se quiser nos ajudar mais, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Você concorre a cinco camisas do sexto round nesse mês agora de janeiro. E também participa do nosso conteúdo, tem acesso a material exclusivo. E se tiver aí de bobeira, não percam também a minha resenha de ontem. Falei sobre Hanset Kemaev vs Gilbert Durinho. O brasileiro vai mostrar se o lobo é de verdade ou não. Você confere tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.